Bom dia, boa noite, ministro presidente, boa noite do Norte, do secretário, boa noite a todos, boa noite ao Guto. Quero aqui hoje também agradecer a você, o Marcelo Moura, esse requerimento sobre a saúde, a isso do DESS, do Diabetes é muito importante, não só do DESS, também como remédio, que está em falta de pessoas de diabetes, influência crônica, né? Vou cobrar isso aí do prefeito, sim, com certeza. Quero também agradecer o meu requerimento da Rua Santo Antônio, que foi atendido, entendeu? Com muita demanda, cobrança em cima, entendeu? A gente fizemos lá hoje, ontem e hoje, fizemos um serviço da qualidade, trocamos uma população, uma população entupida, deu trabalho. Quero agradecer também o servidor da asfalto também, que fizeram um trabalho capixado, entendeu? O demais, boa noite a todos, muito obrigado.